Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, que soube a direção vítima à Massacre Tarrubem Kraraz, esforço na fatim, aprende a história e o congresso que a Ania, pode valorizar a mansir na luta. Assunto no Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, que é o discurso e a cerimônia e a reflexão, que é a Massacre Tarrubem Kraraz, Badala Tolunul Resimvalo e Asuku Bibileo, posto administrativo Wikeke Vila, município Wikeke, quinta-feira, semana que o presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino Hateten, mas ter resto no geração Tarrubem tem que orgulho na fatim, tamba Timor-Leste tem o congresso que a sacrifício se imune e não amansira, tamba geração Fon tem que continuar aprende, ou de fogalor na luta para o congresso que a Ania. Nenheiro Mariano Asanami Sabino Hatten, Uang Sabino Hatten, Fatim é fatim histórico, fatim heroico, e imi geração heroico, imi nirrãn é seitu rujela, herói nebemaka, liberta e tenei patria. E ohin, e trakar com todo esforço, at forma fatim orgulho na sira. O orgulho na sira, Timor-Leste tem que sair, Timor-Leste tem que sair, Timor-Leste tem que sair para o Malvernian, e raí e dané tem que sair, geração para geração, nebemaka, nirn é namansira, oferece nirn é antara, a tua luta defende, raí e dané nirn é independência. E tem que a Constituição consagra, princípio no boquê da consagra, maibê e tenei partido político sira, maka se dá o tal, acerta a moto katak, nevizão Estado, e vizão partido autôntico, para têngka segura, para têngka dignifica, valoriza e ramete, e tenei Estado de Direito Democrático. E tenei alicerce, e o Estado nem forte, vai hirai e tenei valoriza, e tenei ateiros, e tenei sofre, e tenei história. E tenei alicerce, se é fraco, vai hirai e tenei raturlo, e tenei reconciliação, para têngka reunifica, filhafale timorens, maibê e malu bukida maka, sosa maka timorens, nevizão independente. Reconciliação, e os valores, e valores nevizão, e tenei boatlio, vai hirai e tenei estado, tenei alicerce, e tenei força. Cataxira nem matem maka, sosa e tenei unidade nacional, e tenei independência, e tenei dignificação, nevizão maka, e tenei estado de direito democrático, e estado, e tenei maka, morris é a nação, sem zelo, anessa, mais que nação, que, maibê e tenei dignidade anessa. Né, tamba sacrifício, e tenei eroi sirhalo, e tenei funai sirhalo, e tem que nos definitive 이스� aussi, que é a nação, que não seuteram, mencari-lis nos protestos, que nós detemos, os 187 esteles, e oAS, temní gigas, que não se estabele 터� não se torna, mas já morrer disponibilidade, às vezes, e esperamos libertos, e as ocupações, toda a зовeringão, e a indonesia. Bá aço é em Sira e Bá veterano, Sira. Bá combatente é Sira. Bá amê Itanafate tem que ale... acerta Nafate para combater Nafate. Tamba kia Nafate tem que lhe atingir, halerik Nafate tem que lhe atingir, Hámlá sê tem que lhe atingir. Política nebeka para ré malu sê tem que lhe atingir. Tamba nem combatente, mantém Nafate e tê tem que combater. E a AMES é alerta para o INSA concentração política e o Parlamento Nacional. O INSA tem a política que se diz, olha, o que tem a responsabilidade. O que tem o Rio Timor-Leste, tem a maior bandeja lá. Lá se oferece a nação ruma. Lá mais a Rússia, ou nunca, ou a América, ou a Austrália, não tem o que for. Mas também tem a determinação. E tem a luta. Isso é para a rua, mas alerta para o INSAço. Para adivinhar as ruas. O INSAço tem o apoio. Não tem o apoio. O INSAço tem o apoio. que foi o apoio para a indonesia que ocupa a minha raiva, mas eu tenho que falar com a minha povo, falar com os meus valores, eu tenho que falar com o genocídio e eu tenho que falar com a degradação para a minha moral, a minha cultura e conseguir tudo. Eu tenho 38 anos, eu tenho que matar, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser mais responsável pelo estado do h execute na parte, mas hoje eu tenho que falar com o her E aí E aí E aí E aí E aí Reflexão Kalangne Atu Hanoin Hikas Fali Levantamento Massacre Tahu Ben Kraras Badala Tulu Nul Resimvalu Tamba Sirene Sacrificio Mag Timor Leste Belehetan Ukun Rasikan Reportazen Lian Demokratico